Música Marca aí, vou tirar o amarelo, peraí Onde aí? Peraí Renato, ele não entra no que ele tá em cima, Renato, deixa eu chegar, porra Você tá maluco? Vem logo, senão eu tô frenético aqui Peraí, deixa eu... Ah, porra, você ficou pra trás, Dani? O cara me acertou, sobe, Renato, ele tá no telhado, sobe Rambola ele no telhado, eu já morri Pronto, já foi, headshot Vai, mata ele, mata Eu sou eu, Renato, tô com você, vou pegar o cara Terminou o cara? Renato tava põe no suco Ah, eu pensei que eu estudou, porra Ah, caralho, põe no suco Meu Deus